E aí rapaziada do YouTube, beleza? Bem-vindo mais ao vídeo do canal DarkShock que vai trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês, rapaziada, como editar rápido no Fortnite, tá? No teclado e mouse, tá? Eu vou te passar 5 dicas a qual eu usei em prática. Eu melhorei bastante minha edição, tá rapaziada? Você tem uma edição muito rápida pra você tá melhorando as suas plays, tá editando precisos, eficazes pra você tá eliminando o seu adversário e conseguir ter mais vontade no jogo, tá bom? Então deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom rapaziada, lembrando que essa dica eu vou ensinar pra quem é de teclado e mouse, tá bom? Então se você é controle, pode ficar tranquilo que nessa semana eu já vou soltar também dica pra quem é de controle pra poder estar edição rápida, tá bom? E lembrando que é 5 dicas só e eu vou soltar uma extra, tá? Eu usei tudo isso em prática e eu melhorei bastante uma edição. Eu garanto que você vai melhorar bastante sua edição sim, sua edição vai ficar bem melhor e vai ficar bem mais rápida no Fortnite, tá bom rapaziada? A primeira dica, vamos pra primeira dica é seu mouse, tá rapaziada? Como que é o seu mouse? Seu mouse é pesado, seu mouse ele é muito leve, tá? Por quê? Porque não adianta você ter um mouse que pesa umas 80 gramas, ele é grande e sua mão é pequenininha então isso vai forçar muito você ter que usar seu pulso e você não se sente muito confortável com seu mouse. Então você tem que ver esses detalhes, tá rapaziada? você tem que ver seu mouse. Se você tem um mouse confortável ele é muito leve e você acaba perdendo precisão também, você tem que ver isso você tem que ter um mouse que balancea, rapaziada que não seja muito leve, mas também não seja muito pesado lá por volta de umas 50 gramas ou 60 gramas, tá? Tá de bom tamanho, até umas 70 gramas no máximo, assim, sabe? Pra você tá podendo chegar Fortnite, por quê? Você tem que ter um mouse que seja balanceado pra você conseguir ter mais ginga conseguir mexer o seu pulso tranquilamente sem ter muita força, muito pesado pra você, pra você ter muita dificuldade, tá? Então, vê seu mouse, vê quanto ele pesa e também vê como que você joga, tá rapaziada? Se você joga cloud igual eu, que é com o dedo um pouquinho dobrado você dá uma olhada pra ver se você joga assim, tá? Tipo, não adianta você jogar cloud e seu mouse ele é muito grande e sua mão é pequenininha e é um mouse pra você jogar palme então você tenta pegar um mouse, compra um mouse que seja com o tamanho ideal pra você tá jogando cloud um mouse mediano ou um mouse pequenininho pra você tá jogando e caso você tiver uma mão, você gosta de jogar palme e seu mouse é pequeno pega um mouse um pouquinho maiorzinho um mouse que seja mais confortável pra você tá jogando com as mãos todas pra você ter mais facilidade pra você editar, tá rapaziada? Porque vai influenciar sim, tá? Dependendo do mouse que você joga o jeito que você joga vai influenciar na sua edição pra ter mais facilidade pra você tá editando, tá bom? Essa é a primeira dica como que é o seu mouse ver como você joga no mouse como é que o seu mouse é agradável pra sua mão pra você tá mexendo o seu pulso pra você tá fazendo edição porque o jogo é basicamente 80% é tudo edição em fight e você tem que ter uma edição muito rápida mais precisão, mais facilidade no pulso pra você tá editando no seu mouse, tá bom? E essa foi a primeira dica a segunda dica, rapaziada é no Fortnite, tá? Eu vou abrir meu Fortnite aqui e vou mostrar pra vocês que eu ensinei um vídeo tem um vídeo no canal que eu ensinei eu vou deixar no card aí que é o Splat da Europa usa esse tipo de sensibilidade e realmente isso frequencia muito no jogo que no caso é aqui sensibilidade ao mirar, tá? se você colocar muito alto você vai ver que sua mira se você engolar, por exemplo, aqui é um 50x50 se você coloca aqui um 50x50 sua sensibilidade, rapaziada, do jogo vai melhorar pra alguns pode melhorar pra outros talvez não porque vai tá mais linear sua mira, rapaziada isso mesmo sua mira vai tá mais linear se você mexer na sensibilidade ao mirar porque ela vai influenciar na sua mira e na sua edição então, ou seja, quanto maior for mais a sua edição vai ser mais rápida, basicamente porque ela vai tá mais lisa ela vai tá mais clean pra você tá podendo editar os recursos as construções faz-bytes então, eu recomendo que você e isso vai influenciar sim na sua mira, tá? então, você vai ter que acostumar jogar de acordo com a mira então, você pode ver que os pros sempre usam tipo, 40x40 aqui sempre eles deixam igualado até mais 60x ele sempre, tipo, mexe aqui porque é que influencia muito na sensibilidade normal do jogo, tá rapaziada? então, vê esse detalhe se você quer editar rápido eu recomendo que você coloque aqui no mínimo uns 35x35 ou pode até aumentar 40x40 aqui, tá? que vai melhorar seu PC Control vai melhorar sua edição vai tá bem mais lisa vai tá bem mais lisa você vai sentir caso você usar baixo você acostuma usando uma sensibatia porque você gosta de mirar sua tela vai tá assim mais parada vai tá mais assim travadinha assim mas não significa que seja ruim porque cada um tem um gosto diferente, tá? mas se você colocar os 35x35 aqui colocar 35x35 o King, no caso o King King e a gente, ele usa muito baixo mas a tela dele é mais parada mas ele tem uma micranga absurda mas porque ele já acostumou mas se você quer ter uma edição rápida uma edição mais lisa uma tela mais clean eu recomendo que você coloca aqui no mínimo uns 35x40, 40x40 ou pode colocar até mais, tá? aí você vai ter que acostumar muito com a sensibilidade de mirar mas você pode colocar até mais sempre engoalando os dois você pode fazer o teste aí que você vai ver a diferença na hora sua tela vai tá mais linear vai tá mais muito mais diferente e sua edição vai melhorar bastante se você aumentar a sensibilidade ao mirar, tá bom? a terceira dica, rapaziada ainda no modo de configuração do seu Fortnite tem essa opção nova que chegou movimentação por teclado, tá rapaziada? você não precisa mais do Case 2, tá? ou outros programas que você costumava usar pra poder andar de lado lembrando que o Fortnite agora tem o próprio programa pra você andar de lado então isso é melhor porque é menos input lag do que ficar de fundo aqui e isso é bom pro consoles também console que não tinha como baixar o Case 2 agora tem você pode mexer no próprio console aqui na configuração pra você poder andar de lado tá bom, rapaziada? então o que que tá, Dark? o que que você vai influenciar na minha edição? vai influenciar, rapaziada na sua mecânica por quê? porque você vai tá conseguindo ter tempo suficiente pra poder tá fazendo vários freebuilds vários quad edit agora vai ter mais facilidade pra fazer quad edit mais edições porque você vai tá andando de lado e vai meio que amortecer um pouquinho da velocidade né como que era antigamente 60 você não tinha muita velocidade quando era 45 se você colocar uns 75 aqui uns 70 você vai ver que vai tá muito mais melhor pra você tá editando e você vai vai errar muito menos edições porque você vai ter mais tempo suficiente pra você tá editando quando o seu boneco tá andando de lado ou seja, você vai conseguir editar rápido sim você vai ser poucas edições poucos freebuilds você vai tá errando e você vai melhorar bastante se você começar a andar de lado assim como eu usei em prática eu me enlarei bastante tá, rapaziada então, creio ou não vai influenciar na sua edição você vai ficar muito bom liga aqui ele, tá personalizado liga ele aqui e aplica aqui mexe aqui eu recomendo você só mexer no primeiro tá que é esse aqui que eu vou andar de lado esse aqui é quando você tá andando pra trás e esse aqui também é quando você tá andando normal mas eu recomendo você deixar em direção reta, normal 90 pra você tá em box pra você não tá ficar correndo pros lados enquanto você tiver em box quando você apertar A ou S pra ir pros canto pegar pixel então eu recomendo você deixar 90 aqui 35 você pode mexer aqui se você quer que o boneco ande mais pros lados assim se escondendo aqui você pode mexer também se você quiser menos nesse número não recomendo você mexer mas mexe mais nesse aqui que esse aqui é o melhor é o principal pra você tá podendo editar rápido, tá bom? a quarta dica rapaziada eu vou deixar na descrição é um programa que eu mostrei em outro vídeo também que é os programas pra diminuir o delay do seu teclado e do seu mouse tá rapaziada lembrando que os programas ajudam bastante não dá bão pode ficar tranquilo muito pro uso esses programas porque o bom do computador é isso você pode abusar de alguns programas que ajudam bastante no competitivo ajuda bastante você tá jogando o jogo bem então nada mais justo de que você tá baixando um programa que vai ajudar bastante diminuir o delay do seu teclado se o seu teclado for um teclado com delay se o seu mouse com delay esse programa vai ajudar lembrando você ter que ter um Windows 10 pra poder tá funcionando eu não sei se funciona no Windows 11 pra você tá mexendo no drive do seu mouse do seu teclado pra diminuir o delay dele tá rapaziada eu uso esse programa ajudou bastante tá diminuir o delay do meu teclado faz bonitinho tá bom pra você não fazer errado faz tudo bonitinho que vai sair tudo certinho reiniciar o computador aí você vai abrir lá você vai ver que você vai estar com menos delay vai estar roubando as paredes vai estar trepidando vai estar menos delay no seu mouse seu teclado se você tiver OMS você vai ver OMS do seu teclado do seu mouse lá e você vai diminuir bastante vai ajudar bastante tá bom e a quinta dica rapaziada vou deixar esse código do mapa tem uma rotina você tem que ter uma rotina de todo dia antes de entrar no Fortnite tenta aquecer fazendo uma rotina de edições rapaziada faz uma freebuild nesse mapa que eu costumo treinar aqui hoje é um mapa muito bom pra você estar freebuildando pra você estar editando então eu recomendo você fazer nesse mapa aqui tá bom ou pode escolher outro mapa pra você estar fazendo uma edição você tem que ter uma rotina porque não adianta você querer aprender a editar de um dia pra noite mas se você não tiver uma rotina se você não ficar tentando treinar edição tentar editar então eu vou deixar esse mapa aqui pra você estar treinando esse mapa que eu sempre trago pro canal ele é o melhor pra você melhorar sua mecânica do Vader e eu sempre recomendo você ter uma rotina pra estar editando rápido não adianta você entrar na partida na partida você sabe que é delay então vá no criativo porque no criativo você aprender a base no criativo na partida você vai usar em prática suave mesmo que na partida é delay mas no criativo você vai ter a base da rapidez da edição então eu recomendo você jogar um criativo tentar ter uma rotina muito boa pra você estar entendendo a sua edição e é isso aí rapaziada e a dica é essa rapaziada pro vídeo não ficar muito longo tá bom o vídeo extra que eu vou estar mostrando pra vocês é um vídeo meu tá rapaziada eu jogando num computador quando eu jogava num computador mais voadinho com muito pouco fs com mouse com delay um teclado genérico vocês podem ver que eu tinha uma mecânica boa eu consegui editar bem até porque eu consegui usar tudo isso em prática e também eu não ficava me diminuindo rapaziada então não tenta se diminuir não falar eu não consigo meu pc não é um dos melhores meu teclado não é um dos melhores e fica arrumando desculpa pra você não estar melhorando pra você não estar editando não existe isso rapaziada você pode sim estar melhorando tanto num periférico ruim numa condição ruim com dificuldade que você vai melhorar sim tenta usar a prática não tenta se diminuir que você vai conseguir sim tá pessoal mesmo que você não tenha uma boa condição mas você pode sim estar aprendendo a editar rápido se você usar tudo isso em prática e se você tiver uma boa motivação e não se diminuir que você vai melhorar sim assim como vocês podem ver nesse vídeo mesmo com uma condição ruim de jogar mesmo assim eu consegui editar rápido consegui chamar mecânica absurda e o pessoal as vezes os meus adversários achavam que os meus colegas achavam que tipo não você tem um pc bom você tem não sei o que você é macrado sendo que não tinha nada disso aliás eu pensei nem em placa de vídeo tinha pra vocês terem noção não dava nem pra jogar partida a fs caia muito mesmo assim eu tentava desenrolar tentava dar o meu melhor e sempre mantendo a minha melhor performance pra poder melhorar no jogo tá bom espero ter ajudado vocês rapaziada espero que nesse vídeo venha melhorar muito bastante essa edição essa é uma dica que eu passei pra vocês pra vocês sair editando rápido tá eu garanto que vocês vão melhorar sim se vocês começar a fazer tudo isso em prática que eu te falei e é isso aí rapaziada espero ter gostado espero ter ajudado valeu tamo junto é nóis e aí e aí Se inscreva no canal.